Bom dia, bom dia meu povo, bom dia Esperando para ir embora para a usina, para ir para a indústria Para ser industrializada Cana de açúcar Reboque carregado, dois reboques carregados Aí tem no mínimo 25 toneladas, 20 mais ou menos assim Está aí, prontinho para poder ser moída Aqui está o caminhão esperando para carregar esse outro aí E esse aqui está aguardando para ir para a usina Está vendo aí galera? Vocês que nunca viram como que é o procedimento da cana de açúcar Está aí, o caminhão com o reboque carregado esperando o caminhão vir Para poder levar, está vendo? Está vendo aí? Como é meu povo? Bom dia Está vendo como é o procedimento? Desse jeito Aqui o sistema de trelaje aqui, mostrar um pouquinho para vocês Sistema de mangueira Para quem não sabe, essas molas aqui Essa mola aqui é para sustentar essa peça aqui Quando ela é desengatada aqui Ela é botada aqui, tem isso aqui Está vendo? Isso aqui é onde levanta isso aqui Para poder tirar essa parte aqui Aqui as mangueiras de ar Parte de freio Aqui As duas de freio Isso aqui é parte elétrica Parte elétrica Para poder acender a luz traseira Pisca Tudo isso Está galera? Esse pneu também não está com nada mais não Olha para isso Esse pneu tudo já velho, ressecado Pode focar a qualquer momento Mas é transporte de cana, não tem perigo nenhum Agora se fosse passageiro eu não queria nem de graça Caminhão, ônibus com pneu coberto Eu não quero nem de graça Porque não vale a pena Está aí Está vendo? Caminhão carregado com cana para ir para a indústria Fazer açúcar e álcool E aqui está o resto da cana Esperando vir o carregamento Para poder carregar Aqui está os baldes que vem combustível Que a galera traz combustível para botar Nos caminhões, nas máquinas Do carregamento E os meninos ali estão fazendo uma cata de cana Aqui, isso aqui é combustível Olha, que eles trazem E aí está a gente Junto e misturado aqui Dentro da palha da cana Valeu meu povo, um abraço a todos Bom dia Feliz sábado Parece que vai querer chover Olha o tempo como está Só cana galera Olha, todo canto que você vai aqui Só cana E ali está a riqueza também do homem Também aí Que é o eucalipto Olha aí Plantio de eucalipto muito grande Obrigado a todos Um abraço Até o próximo vídeo E aí está A matéria A matéria-prima O ouro Que dá na terra Que não é o petróleo Mas é a cana de açúcar Que faz o combustível para o carro Faz O medicamento Muita coisa A cana de açúcar Dá Viu Um abraço meu povo Obrigado a todos Bom dia Fica com Deus